A presidente sul-coreana destituída, Park Geun-hye, deixou o Palácio Presidencial neste domingo, dois dias após a Corte Constitucional decidir por seu afastamento. Park foi para sua residência particular, no sul de Seul, onde centenas de simpatizantes se reuniram para protestar contra o impeachment. Ela apresentou suas desculpas por ter fracassado em concluir seu mandato. Park disse ainda acreditar que a verdade virá um dia, mesmo que demore. Centenas de policiais também foram mobilizados para prevenir atos de violência nos arredores, depois que protestos de partidários e opositores da presidente deixaram três mortos em confrontos com as forças de segurança nos últimos dias. A confirmação da destituição priva Park de todos os seus poderes e privilégios, exceto em termos de segurança. A perda de sua imunidade política também a expõe a possíveis ações legais. Uma nova eleição presidencial deve ser organizada no prazo de 60 dias, a contar da decisão da Corte Constitucional.